Marca pra nós se ver, pode ser pra ferveira Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de vá pro vá pro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá pro vá pro Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin Chamei-os que abre a base, vai rolar chuva de mim Muito louca pra nós se ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin Chamei-os que abre a base, vai rolar chuva de mim Muito louca pra nós se ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de rapo, rapo Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin Chamei-os que abre a base, vai rolar chuva de mim Música 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 Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Goldin Chamei-os que abre a base, vai rolar chuva de mim Música Caraca pra nós te ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro, eu jogo rabo, sequência de foma, toma, sequência de rapo Eu te avisei, não se envolve no meu papo, não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer, agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher, toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim, chamei os criar pra base, vai rolar chuva de língua Amém